Novena, a Nossa Senhora das Graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu, Jesus Cristo, Deus e Homem Verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, por vos ter ofendido, e pesa-me também, por ter perdido o céu e merecido o inferno. Proponho firmemente, com o auxílio de vossa divina graça e pela poderosa intercessão de vossa Mãe Santíssima, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, por vossa infinita misericórdia. Assim seja. Terceiro dia. Proteção de Maria. Contemplamos nossa Imaculada Mãe, dizendo em suas aparições a Santa Catarina, Eu mesmo estarei convosco, não vos perco de vista, e vos concedereis abundantes graças. Sede para mim, Virgem Imaculada, o escudo e a defesa em todas as necessidades. Suplica a Nossa Senhora, Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vôlas pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor, durante essa oração, às nossas mais prementes necessidades. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que, confiantes, vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oração final. Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, caridade, obediência, castidade, santa pureza de coração, de corpo e espírito. Alcançai-me a perseverança na prática do bem, uma santa vida, uma boa morte e a graça de... que peço com toda confiança. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.